Para mim representa muita, muita coisa, porque para mim é um orgulho em ver ela ser alvinegra carregando o legado que eu e o pai dela está deixando e isso para mim acho que só tem a crescer, só tem a crescer de neto bisneto a taraneto, porque é o mais querido e a gente é uma apaixonada pelo alvinegro. Para mim se tornou muito mais especial frequentar o estádio e torcer pelo meu clube de coração com as minhas filhas e ver perpetuado o amor. Hoje elas poderam também sentir a mesma emoção, ter esses momentos com elas e elas comigo e fazer história, memória. É o maior orgulho ver elas vestidas com a camisa que eu sempre amei. É voltar no tempo e ver a minha caminhada com meu pai até o estádio pequenininha e poder hoje também pegar na mão das minhas filhas e reviver essa situação, sentindo a emoção que meu pai um dia sentiu me trazendo a campo. Não é um sentimento único, né? Você vê que sua paixão pelo time é passado por seu filho. É totalmente diferente, é um amor inexplicável. Antes eu vinha por um amor único, né? É o meu com o time. Hoje é eu e meu filho pelo time. Ai, foi emocionante. Como ela acompanhava mais pela televisão, assim, pela TV, a primeira vez que ela veio, que viu, ela mesmo se emocionou. Ela ficou agitada, ficou com o jeito dela bem impressionada, com o estado, com o jogador. Aí é tudo. É muito emocionante ver ela assim, ter o amor pelo ABC como eu tenho. Feliz Dia das Mães!